Música Nesta terça-feira, dia 30 de junho, a Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza a sessão plenária ordinária de forma presencial no Plenário Coronel Valença. Na ocasião, os vereadores apreciam quatro projetos de lei, a formação de uma comissão especial, a lei do envio de três moções. Fora isso, o plenário ainda vota se acata o parecer da comissão processante que indica o arquivamento de denúncia político-administrativa ao prefeito Jorge Poçobon. Veja agora mais detalhes da pauta da sessão. Em segunda discussão em votação, quatro projetos de lei. Todos de autoria da mesa diretora. Três desses projetos fixam os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários do município e dos vereadores para o mandato de 2021 a 2024. Já o outro projeto em apreciação insere artigo na lei municipal e prevê a possibilidade da suspensão da entrega de condecorações em casos de surto, epidemia, endemia, pandemia ou outros motivos de força maior. Ainda na sessão, os vereadores votam e compõem a formação da comissão especial para acompanhar as obras de esgoto, bem como os problemas relacionados ao desabastecimento de água no bairro Camobi. O autor dessa proposição é o vereador Manuel Badic. Veja mais detalhes da pauta da sessão no site da Câmara no link que está aparecendo aí na sua tela. Essas e outras discussões você acompanha ao vivo aqui no 18.2 e também no nosso canal do YouTube que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da 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 Câmara Obrigado.